Bom dia pessoal, iniciando mais um vídeo aqui no canal, hoje é segunda-feira E vou mostrar mais um pouquinho pra vocês como tá o andamento aqui da casa Confesso pra vocês, gente, que tem muita coisa pra pôr no lugar Eu já consegui arrumar mais ou menos o guarda-roupa das crianças Não mostrei pra vocês porque quero mostrar depois a organização, ainda tô decidindo Então tem coisa que eu coloco no lugar, daqui a pouco eu mudo, coloco em outro Então estamos fazendo ainda a divisão nos espaços E fiquem tranquilos que depois eu mostro pra vocês direitinho como que ficou a organização Mas hoje é um dia muito especial, né? Então já peguei a câmera, já vou gravar pra vocês Hoje é o dia de montar a cama da Karina Sim, gente, pra glória de Deus, a Karina ganhou uma cama A marca Heller, que é a mesma marca que tem todos os móveis do Arthur, o berço, a cômoda, o guarda-roupa Enviou uma cama linda, a gente pôde escolher uma cama pra ela E sim, gente, ela vai ter uma cama, a cama dela é uma cama combicama Então o dia que meu pai viajar e que a mãe quiser vir pra cá Também tem um cantinho pra ela E eu vou mostrar tudo pra vocês, já tá tudo vazio O seu Antônio já avisou que tá vindo E vou mostrar pra vocês aí o dia, né? Como que estão as coisas Ainda tem muita bagunça, gente, muita bagunça Vocês comentam lá no Instagram Poxa, não vejo a hora de ver tudo arrumado, não vejo a hora de ver a decoração E eu também, gente, não vejo a hora de ver Tipo, tudo arrumadinho, tapete, alufada, tudo no lugar Mas acho que ainda vai demorar um pouquinho Mas tudo ao seu tempo, né? Eu tenho um bebê, tenho que ir com calma Às vezes eu quero pirar e não adianta, né? Não vai resolver o problema Então, bora pra mais esse dia Já se inscreve no canal, ativa o sininho E acompanha no Instagram Porque lá, ó, as informações estão vindo bem Mas rápido Então, vem com a gente A situação atual do quarto deles é assim Ainda temos umas baguncinhas ali Bastante épico Ainda tem esse saquinho aqui Que é, esse aqui eu vou usar pra colocar na box do Caio Né? Que são mantinhas Ali tem alguns brinquedos da Karina Guarda-roupa deles eu já comecei a organizar, né? Que nem eu falei pra vocês Mas ainda tá meio confuso Que eu não sei se vai ficar assim, se não vai Então aqui tá as roupas de cabide do Arthur Algumas roupinhas ali E aqui tem short, camiseta Essa gaveta aqui tá vazia Não, não tá vazia, mas vai ficar, né? Por isso que eu não tô mostrando muita coisa pra vocês Porque eu já tô decidindo, né? Quem vai ficar com o quê? Tá vendo? Aqui tá tudo errado, ó Essas coisas aqui estão todas provisórias Pra eu poder encaixar as roupinhas da Karina Então, fiquem calmas que vai dar tudo certo A caminha dela vai entrar aqui, gente Vai ficar com a cabeceira aqui Né? E vai pra lá Aqui vai ficar bem justo Né? Como já era lá na casa da minha mãe Né? Na casa que a gente morava Já não abria tudo mesmo E foi assim que deu, gente Eu tentei o máximo Qualquer tipo de outra disposição desse quarto Colocar, assim, o berço e a cama O berço pra cá O cômodo pra lá Não dá, gente Às vezes, por causa de, sei lá Cinco, dez centímetros Não existe outra disposição pra esse quarto Vocês vão falar assim Ah, por que você não põe a cama aqui? Não dá Todas as disposições a gente mediu Mediu, desenhou Colou fita no chão Fez de tudo E não existe outra disposição A única coisa que a gente pode fazer Que talvez ainda mude É afastar um pouco o guarda-roupa pra lá E passar o berço pra cá Por conta dessa mobilidade, né? De eu vir do quarto E atender o Arthur aqui Mas também ali não é problema Porque a distância é pouquinha, né? Então, assim, essa noite Ele já dormiu aqui no berço, né? E a gente tá fazendo uns testes ainda Com ele É pra gente acostumar também, né? Porque ele dorme com a gente Desde que nasceu Então, assim, eu não tenho aquele apego De falar, ai, colocar ele no quarto dele E, assim, graças a Deus Eu sou bem tranquila em relação a isso Eu só tô preocupada em ouvir Quando ele precisar de mim, né? Então, é só isso, né? Tem mãe que não consegue Ai, ficar longe Não, eu sou bem tranquila A gente também é terceiro filho, né? Mas eu só quero, assim Tá atenta pra ouvir Quando ele me chamar Outra coisa que vocês têm me questionado Muito nos vídeos É... Por que que eu não dou um quarto pra Karina E deixo os meninos juntos, né? Pela teoria Pela lógica, né? Porque eu não acho que, lógico Que quem decide é a família Seria isso Mas O que acontece, gente? É uma coisa que a gente já tinha decidido Bem, bem antes A Karina escolheu Ter o quarto com o Arthur Quando a gente brincava Assim, ah, vou pôr o Arthur com o Caio Não, não Eu quero o Arthur comigo Então, gente Ela quer um quarto com o irmão dela Então não importa o que as pessoas falam O que as pessoas opinem O que as pessoas acham Ah, eu acho que você deveria Gente Quem decide A melhor forma de se viver É a família Né? Então a gente decidiu Que o quarto do Caio Vai ser só do Caio E o quarto daqui Vai ser da Karina e do Arthur Uma coisa que já está decidida Entre a gente faz tempo Antes da gente mudar A gente sempre brincava Ah, a gente vai ter uma casa Com cinco quartos O que você vai fazer? Eu quero meu quarto com o Arthur Então ela quer o quarto com o irmão dela Né? Então assim Fiquem tranquilas Isso tá muito bem resolvido Na nossa cabeça No nosso coração Então eu vejo que tem gente que fica aflita Fica nervosa Poxa, você deveria Gente, eu deveria fazer o que a gente quer Né? Então, e eles querem o quarto juntos Outra coisa Vocês vão falar assim Mas poxa, vai ficar apertado Essa cômoda, gente Ela é muito útil pra mim Ela é muito assim Extremamente útil Totalmente Totalmente útil Tá vendo? Eu não tenho opção de não tê-la Tá vendo? Tá bem poeirada aqui, gente Os negocinhos Então assim Eu não tenho como desfazer dessa cômoda E essa cômoda não cabe no quarto do Caio Eu fui medir E por conta, sei lá Também de 20 centímetros Ela não cabe lá Senão não vai abrir o guarda-roupa O quarto do Caio Ele é muito pequeno, gente Ele é exatamente pra uma criança Ou um adolescente Enfim Então não cabe Por esse motivo A gente vai pôr a cama Aqui nessa disposição O que não vai atrapalhar Porque assim Eu não fico mexendo na cômoda toda hora Eu mexo na cômoda o quê? Uma, duas vezes por dia Pra pegar uma roupinha pro Arthur Entendeu? Ali Que vai abrir com um pouco mais de dificuldade A gente vai colocar alguma coisa assim Que não fique também mexendo muito Vamos pôr Rolinho de toalha de banho Que dá pra colocar e tirar Então assim Gente Fiquem tranquilas Fiquem tranquilas Às vezes vocês ficam nervosas E Meu Deus Parece que eu tô vendo vocês vermelha Comentando no vídeo Calma Fiquem tranquilas Tá tudo certo Tá? Tá tudo certo E é isso Às vezes a gente precisa parar Pra falar isso pra vocês Porque parece que vocês ficam desesperadas Mais do que a gente que tá aqui dentro E fiquem calmas Tá tudo certo Tá bom? Assim que o seu Antônio chegar Eu mostro a caminha pra vocês Tudo certinho Deixa o Instagram da Heller Aqui tudo pra quem quiser igual E é isso E vamos esperar E outra coisa Vai vir muita decoração pra cá Tá? A gente já tá bolando alguma coisa aqui pra Karina Do Arthur Eu ainda não decidi O que que eu vou fazer Porque aqui eu falei pra vocês Eu não decidi ainda Se eu vou deixar o berço aqui Ou se eu vou trazer ele pra cá Então por isso que eu não fiz nenhum furo Não fiz nada Porque nós estamos ainda na decisão Tá bom? Assim que o seu Antônio chegar Eu mostro pra vocês Bom gente A caminha tá aqui ó Aqui tem uma baguncinha Que eu tava gravando vídeo de compras ontem E estamos aqui né? Vamos que vamos Vai dar tudo certo Ó quem tá aqui Bagunceiro Filho Ei Estou assistindo a galinha pintadinha E? Cinco cachorrinhos I don't think we got enough time To sort out all the fights To sort out all the lies Oh baby, yeah I don't know There was a part of me that knew that And still I'm caught by surprise Oh oh I thought you'd always be mine E aí 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 E aí